Estamos ao vivo, 19 horas e 33 minutos, Chavante, bota a vinheta e não nega nada para o povo, que agora o povo tem que saber dos seus direitos, aquela linda vinheta do nosso quadro, conforme anunciamos todas as cestas. Antes era comigo, agora o negócio mudou. É, antes era com o aspirante. Pois é, antes esse humilde comunicador aqui, eu aspirante é quem estava aí fazendo essas dicas, mas agora eu dou os aplausos aí, Chavante, por gentileza, receba aí, dá os aplausos aí para a gente receber o nosso advogado aí. Pois é, doutor Josinaldo Leal está conosco na live. Doutor, boa noite, bem-vindo ao programa Uma Hora com Rocha aqui na Rádio Ipiré FM. Boa noite, meu amigo, é com muita alegria que eu recebo o convite seu participar desse programa, inaugurando um quadro de grande utilidade aí para toda a região. Falar de direito do convite é sempre uma alegria. Claro. Doutor Josinaldo Leal, eu prefiro que o senhor fale do seu currículo porque eu sou suspeito que eu fui seu aluno, né? Então, eu sou suspeito, sou seu amigo, seu aluno, seu ex-aluno. Então, assim... Vou me apresentar para os seus ouvintes, sim. Claro. Doutor Josinaldo Leal, oriundo de onde mesmo? Baiano? Salvador, Salvador, Bahia, capital da alegria. Legal. Formado em direito há quanto tempo, doutor? 16 anos, exercendo a advocacia e a docência no ensino superior. Perfeitamente. Professor de direito e especializado na área consumirista, né? Isso. Direito civil e direito do consumidor é a área de nossa atuação e dedicação. Eu que fui seu aluno, sei bem que o senhor teve uma grande queda para o direito do consumidor, muito mais, um percentual muito mais acima do direito civil. Isso eu conheço demais. Todos nós que estudamos quem foi o seu aluno da minha turma sabe que eu estou falando aqui que o doutor Josinaldo Leal, ele tem 80% aí do CDC e tem 20% do direito civil na área. Mas vamos nessa. Verdade. Quantos livros publicados, doutor? Quantos livros e quantos títulos conquistados ao longo da sua carreira? Vamos lá. Eu tenho um grande primor e carinho pela educação, Rocha, e tenho me dedicado nos últimos anos à caminhada acadêmica. Então, já tenho doutorado, tenho pós-doutorado em direito, convertente em direito civil e direito do consumidor. Livros, já estou no terceiro livro como autor e em coautoria no oitavo livro. Então, a gente procura disseminar com a graça e ajuda eterna do grande Pai, nosso Deus, que tem abrido esses horizontes para a gente ser um multiplicador do conhecimento, buscar facilitar o aprendizado de todos aí. Que coisa boa, Chavante. Você tem que ter mais um aplauso aí para o currículo do homem, viu? Tem que dar mais um aplauso para o currículo do doutor. Mais um aplauso aí. Bom, partindo dessas premissas aí, anunciadas no exordial, que nós acabamos de fazer com o doutor Josnaldo Leal, doutor, futuramente, nos nossos próximos quadros, quando o senhor vier participar, traga o seu livro para a gente publicar aqui, viu? Pronto, perfeito. Será uma alegria. Ficar, falar onde é que se encontra o livro, onde é que pode encontrar, pode fazer o mexer aí tranquilo, que nós teremos o prazer de divulgar o seu livro aqui. Mas vamos lá. Doutor Josnaldo Leal, nós vamos falar hoje num tema, o qual nós já conversamos em off, que é a mudança no Código de Defesa do Consumidor. E aí eu faço a primeira pergunta. Com relação aos direitos do consumidor atualmente, em relação ao direito do consumidor, quais são as novidades que surgem nessa seara? Maravilha, Rocha. Primeiramente, eu vou reforçar aí a alegria de estar contribuindo com o seu programa. É uma região que é querida. Eu sou professor da Uneb, aí do Campus 13, o Campo de Itaberaba, e poder alcançar toda a região aí, os amigos da Chapada, do Portal e da querida Itaberaba e Pirae, com alegria. Hoje o direito do consumidor, mais do que nunca, está aí como um tema do dia, da atualidade. Recentemente, tivemos aprovada e sancionada pelo presidente da República, mais precisamente no dia 1º de julho, com início de vigência aí, imediato, a Lei 14.181 de 2021, a denominada Lei do Superendividamento. O tema do superendividamento é um tema que já reclama uma atenção de toda a sociedade brasileira já há décadas. Nós temos projetos de lei que já tramitavam aí há sete anos, oito anos no Congresso Nacional, buscando regulamentar essa temática. E agora, o Código de Defesa do Consumidor, enfim, foi alterado para inserir dispositivos específicos em relação à proteção do consumidor superendividado, meu amigo. Não é fácil a vida do consumidor com as dívidas, principalmente nesse cenário de pandemia e o que virá ainda com a pós-pandemia. A gente ainda precisa segmentar as consequências que o impacto da pandemia causou na economia, nas relações de trabalho e também nas relações de consumo. Afinal de contas, muitos contratos foram interrompidos, muitos contratos ficaram sem ser honrados e não puderam ser efetivados por força da pandemia. Então, a grande novidade hoje, Rocha, sem sombra de dúvida, é a questão do superendividamento e o consumidor precisa ficar atento porque nós temos um dado alarmante. A sociedade brasileira anda endividada e, em alguns casos, superendividada. Perfeitamente. E vem a hipossuficiência diante dos equilíbrios. Os contratos se desequilibram de forma simultânea, de cara na seara do consumidor e deixa realmente o consumidor e o credor em uma situação complexa, porque o que a gente vê muito, doutor Jornal, da falta é a irredutibilidade dos credores, de um modo geral, para com os seus consumidores, os seus devedores, digamos assim. Isso tem dificultado muito a chegar aos consensos. Verdade. É uma realidade que precisa ser mudada, inclusive no campo do comportamento do fornecedor no mercado de consumo. É preciso, tanto a atividade empresarial nos mais diversos segmentos, como o próprio consumidor, perceber que o mercado justo é o mercado equilibrado e em perfeita harmonia, em diálogos. O fornecedor não pode estar ali para aniquilar o consumidor se valendo do seu poder econômico, da sua posição de destaque na relação jurídica de consumo. E do outro lado, o consumidor também não pode se valer dos instrumentos protetivos e nem da via judicial para buscar aniquilar o fornecedor do mercado. Não é isso que é desejado. Até porque, sem o fornecedor, o consumidor não consome nada. Então, precisamos ter o equilíbrio entre esses dois sujeitos da relação de consumo. E isso exige uma mudança de comportamento, Rocha, no mercado, uma reconscientização dos fornecedores. E agora, com essa questão da temática de proteção específica do superendividado, mais ainda. Eu vou lhe dar um dado importante. Segmentos da ordem econômica e os órgãos de proteção e defesa do consumidor apontam que essa nova lei que eu mencionei agora irá atingir diretamente aproximadamente 63 milhões de brasileiros. Então, por aí, você percebe que a população brasileira anda com a enfermidade econômica aguçada. Verdade, doutor. Doutor, em que parte, no caso aí, o que a nova lei poderá influenciar na vida dos consumidores atualmente? Hoje, a gente vai perceber que, com essas alterações no Código de Defesa do Consumidor, algumas disposições específicas aumentaram a proteção do consumidor, protegendo ele principalmente na hora da concessão do crédito. O consumidor, quando ele se depara aí, principalmente nas relações bancárias, dada a sua hipossuficiência, como você bem colocou, e até mesmo a vulnerabilidade do consumidor, ele se vê preso e reféns às diversas propostas que o sistema financeiro faz. Hoje, com a nova lei, os credores, fornecedores, eles estão impedidos de assediar o consumidor para a realização de contratos. Vou lhe dar um único exemplo. Muitos consumidores, e até ouvintes seus, vão se deparar com essa situação. Ele se desloca até o banco, procura o gerente dele na instituição financeira para celebrar o empréstimo. Rocha, se alguém precisa de um empréstimo, essa pessoa realmente está necessitada de recurso financeiro. Agora, me diga, em sã consciência, quem precisa de empréstimo vai ao banco celebrar o contrato de título de capitalização, cartão de crédito, seguro, e tantas outras amarras que são empurradas ao consumidor, condicionando a aquisição do crédito, do empréstimo, a esses contratos. Então, esse tipo de assédio fica proibido expressamente agora, mas a cereja do bolo. A nova lei passou a permitir no nosso sistema jurídico brasileiro a realização do planejamento do consumidor de pagamento das suas dívidas. Em que consiste isso? Nós já temos no nosso sistema jurídico recuperação judicial das empresas. As empresas, quando não estão com a saúde financeira adequada, não conseguem honrar os seus compromissos, promovem um pedido de recuperação judicial, apresentando um plano de pagamento para os seus credores. Isso agora poderá ser feito de forma similar em relação ao consumidor. O consumidor poderá mover uma ação na justiça quando ele estiver na condição de superendividado e lá irá apresentar um plano de pagamento para todos os seus credores reunidos. E esse plano de pagamento poderá chegar até cinco anos. Então, imagine o consumidor brasileiro hoje endividado, não tem como pagar recebendo ligações, SMS, cartas, nome com restrições no órgão de proteção ao crédito. Ele agora vai pegar todos os seus credores, bancos, empresas, companhias elétricas, telefonia, e vamos reunir eles em uma ação e dizer, meus queridos, eu devo e só posso pagar dessa forma, X para você em tantas prestações, X para você em tantas prestações, em um lapso de até 60 meses, que são cinco anos. Isso para permitir o consumidor se erguer, porque hoje ele é cobrado de um lado e de outro e às vezes ele paga um e não tem como pagar os outros credores e também precisam receber os seus créditos. Sem contar, doutor Naldo, que dentro desse próprio contrato já celebrado anteriormente, ele já está desequilibrado, já vem desequilibrado, a maioria deles. Juros abusivos, encargos extorsivos, juros compostos e por aí. Eu costumo dizer que o consumidor, quando olha o contrato, se vai celebrar um contrato hoje com o banco, é quase uma monografia. Contrato de 20, 30 páginas que o consumidor lê, não entende nada e como ele precisa do dinheiro, ele vai. Ele só vai rubricando ali e o vício já está ali, o que nós chamamos ali. O vício, na verdade, não está nem oculto. O vício já está visível, mas como o consumidor está na ansiedade e suprir com a necessidade, ele acaba sendo agafado e exterminado pelo desequilíbrio do contrato. É um negócio abusivo, sem precedentes. Doutor Josinaldo, vamos nessa aqui, agora, 19 horas e 46 minutos, nós estamos ao vivo com o advogado consumirista, doutor Josinaldo Leal, no nosso quadro Direito do Consumidor. Doutor, e quais as principais práticas mais abusivas que ocorrem hoje dentro das relações pelos fornecedores? hoje nós temos, infelizmente, André, um leque de abusividades que o fornecedor acaba muitas vezes se aperfeiçoando. Mas algumas delas acabam abarrotando os órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou propõe o próprio Poder Judiciário. Uma delas que se destaca é a famosa venda casada. A venda casada é uma prática abusiva prevista no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e ela proíbe justamente o fornecedor de condicionar a aquisição de um produto ou serviço à aquisição de outro. Eu dei o exemplo do banco, você vai celebrar o contrato de empréstimo e ele diz que você só pega o empréstimo e celebrar um contrato seguro de vida. Isso é uma venda casada ou, às vezes, feitas até pelas telefonias. Outro dia, eu queria colocar a internet aqui no meu apartamento, banda larga com determinada operadora e a atendente dizia só vai com pacote de TV. Eu fiz, eu não quero a TV. Eu já tenho a TV por outra empresa. Ela fez, não, mas para o senhor comprar e adquirir a internet de 200 mega só com pacote de TV. Eu disse, minha amiga, isso é uma venda casada, é violado pelo Código de Defesa do Consumidor e a violação expressa. Ela fez, infelizmente, e a condição é essa. Então, o consumidor ainda continua sendo desrespeitado e perceba que, ainda que o consumidor tenha o conhecimento do seu direito, muitas vezes, ele se vê refém. Acabei não contratando com aquele fornecedor, mas poderia me valer de instrumentos judiciais para obrigar ele a me vender ou me prestar apenas o serviço desejado. Então, a venda casada é um grande problema, é uma prática abusiva comum. Outra prática abusiva, que é um envio ainda constante de cartão de crédito sem o consumidor solicitar. O consumidor, muitas vezes, não solicita o cartão de crédito e recebe o cartão de crédito em casa. Aí você vai dizer assim, ah, mas é um benefício para ele. Ali, muitas vezes, Rocha, é a porta do superendividamento. É onde ali o consumidor inicia uma bola de neve, muitas vezes, se afogando em dívida por conta da concessão do crédito irresponsável. Então, também, um tipo de prática abusiva que precisa ser combatida de forma veemente pelos consumidores no mercado de consumo. Agora, nesse contexto da pandemia, nós, infelizmente, também vivenciamos uma outra levada de práticas abusivas que foram os aumentos injustificados de preço. Brasil afora, aí, nós visualizamos notícias de estabelecimento que elevaram demasiadamente o valor do álcool em gel, o valor das máscaras, o valor de luvas, itens que passaram a ser de primeira necessidade no Brasil, por força da pandemia. Eu me recordo, já tinha o hábito de deixar dentro do meu carro sempre um frasco pequeno de álcool em gel, muito antes da pandemia, e comprava ele por um valor muito acessível, não chegava a quatro reais. O mesmo produto, pela mesma marca, no mesmo supermercado, com a pandemia, passou a custar dezesseis reais. Então, nada justifica, nem as leis da economia de oferta e demanda. Na verdade, é um abuso do fornecedor. Então, a gente encontrou isso durante o período da pandemia, o consumidor precisa denunciar aos órgãos de proteção ao crédito, à proteção ao consumidor, para obstar, proibir que essa prática seja repetida constantemente. A cadeia produtiva de alimentos e medicamentos também foi uma das áreas que mais afrontou o consumidor nesse período. Inclusive, a cadeia produtiva de alimentos, grandes atacadões da vida, foram denunciados em supermercados por conta dos extossivos preços abusivos durante a pandemia infringindo o crime de economia popular. Exato. Você tocou em um ponto perfeito, porque há uma nítida violação do sistema jurídico, mas eu costumo dizer que a pandemia tem servido também para demonstrar uma atuação de desapego a valores humanitários em diversos segmentos. Eu digo que a pandemia serviu para melhorar quem já era bom e serviu também para piorar quem já era ruim. E isso, infelizmente, a gente, embora veja ações sociais de diversas partes ou instituições, a pandemia serviu para demonstrar que a gente ainda precisa ter uma melhora no caráter e na dignidade das pessoas de um forma geral, principalmente no valor solidariedade, né? Precisamos ser mais solidários, olhar para o próximo, socorrer nossos irmãos aí, porque a dificuldade tem sido grande. Valores sociais totalmente aí, isso, valores sociais ultrapassados e atropelados, né, doutor? Verdade, é uma grande verdade, infelizmente, né? Na terra, lamentável. Doutor Josinaldo, em relação à negativação nos órgãos de proteção ao crédito, o que o consumidor precisa saber nesse caso de SPC, Serasa, Cadim, tudo isso aí? Isso, isso é também um ponto interessante, porque costuma ser até do senso comum alguns consumidores, eu escuto isso muito com a habitualidade, falar assim, ah, eu fico, eu tô tranquilo que daqui a cinco anos meu nome fica limpo, né? Tem o hábito até de utilizar essas expressões, mas na verdade, hoje nós temos no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 43, que trata dos bancos de dados, e esses bancos de dados de proteção à informação, eles trazem peculiaridades que o consumidor precisa ficar atento. O consumidor, ele precisa observar que o fornecedor, ele tem efetivamente o direito de cobrar, é um direito, é legítimo que o fornecedor faça a cobrança, só que nesses atos de cobrança, o fornecedor, ele não pode promover abusos, ele não pode abusar do direito dele. Então, nos atos de cobrança, o consumidor, por exemplo, não pode constranger o consumidor, não pode expor ele a uma situação vexatória, expor ele a uma questão ridícula, e por força disso, poderá ele se valer dos órgãos de restrição, como você bem apontou, SPC, Serasa, o Cadeen, mas para isso o consumidor precisa ser previamente notificado, previamente informado, que existe um apontamento de dívida, e que caso no lapso temporal de 10 dias essa dívida não seja paga, ou não seja impugnada, o nome e os dados cadastrais dele será inserido nesses bancos de dados, a depender da natureza do contrato. E esse tempo de permanência efetivamente se limita ao lapso temporal de 5 anos. Ao cabo de 5 anos, o consumidor não pode ter nem o nome dele, nem o seu CPF, ou até CNPJ, se for um consumidor pessoa jurídica, inserido nesses órgãos de proteção ao crédito. A permanência constitui ato ilícito e legitima esse consumidor a postular até, inclusive, uma reparação por danos morais. Então, o consumidor precisa saber que o nome dele só poderá ser objeto de uma negativação se ele previamente foi informado e concedido a ele um lapso temporal mínimo de 10 dias. Após esse período, o lançamento poderá ser efetivado. Só que ainda tem um detalhe, muitas vezes o consumidor se depara com a situação de ter uma dívida legítima lançada, ele realmente deve, mas se deparar com apontamentos indevidos. Ele não deve, sequer foi intimado, mas está com o nome no SPC e Serasa. Nessa hipótese, o consumidor precisa buscar no Poder Judiciário uma medida judicial que retirar, um aliminar para retirar o apontamento e buscar uma reparação pelo dano moral, pelo constrangimento em relação a isso. Perfeitamente. Doutor Josinaldo, muitas pessoas têm os equívocos, dúvidas sobre isso. Muitas vezes, o sujeito vai ter o nome dele inserido porque realmente ele devia. Realmente ele devia. Aí o nome dele foi inserido. Depois, no decorrer, ele vai lá, quando ele tira aquela certidão, está considerando que o nome dele está restrito, ele tem consciência que ele tinha uma dívida. Aí ocorre uma negativação indevida inserindo o nome dele. Ele vai lá, tira uma certidão e procura o Poder Judiciário. Constando duas restrições, sendo que uma é culposa e a outra não. O Poder Judiciário pode se eximir de acatar a ação? Perfeito. Não se exime, mas irá impedir ele de postular uma reparação por danos morais. O STJ tem uma súmula, que é a súmula 385. Essa súmula, inclusive, recentemente, foi objeto de uma relativização pelo próprio STJ. mas a súmula diz que do apontamento indevido, se o consumidor tem um devido, não cabe dano moral, só cabe a ele o direito da retirada. Vou tentar falar de uma forma bem clara para os seus ouvintes. Imaginem, e aqui eu vou dizer o nome de empresas concessionárias, imagine que o cidadão deve a Coelba e a Coelba negativou o nome dele lá. Ele realmente deve, foi informado previamente e o nome dele está no Serasa, no SPC. Mas, posteriormente, ele constata que a Embasa também colocou, mas colocou de forma indevida, porque ele não devia, a fatura estava paga. Se ele mover a ação contra a Embasa pedindo a retirada do nome dele porque é indevido e reparação por danos morais, a súmula 385 diz que o dano moral ele não tem direito de receber porque ele tem um apontamento que é devido. então é como se a moral dele já estivesse exposta de forma correta, não seria aquele apontamento indevido que causaria constrangimento a ele. Mas hoje o STJ já revê essa súmula embora ela ainda não tenha sido cancelada. Ou seja, é possível reparar o dano ainda. Isso, possível buscar essa indenização. Não tem mais o efeito vinculante. Não tem. A súmula 385 eu penso até que em breve será cancelada. Pronto. Doutor Josinaldo Leal, que papo legal, mas infelizmente só temos três minutos para acabar o programa. Eu preciso dar três notícias para dar boa noite ao povo final de semana. Quero agradecer a sua brilhante participação e lhe perguntar. Teremos o doutor Josinaldo Leal próxima sexta-feira aqui no programa novamente? Com toda certeza, o convite já é bem recebido. Será uma grande alegria para mim poder participar do programa e colaborar com você. Eu agradeço a todos. Digo aqui que a questão do direito do consumidor faz parte do nosso dia a dia. Então, seus ouvintes aí fiquem atentos aos próximos quadros, aos próximos programas, porque consumidor é cidadão e conhecer os seus direitos faz parte da nossa vida aí. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aí, irmão. Um abraço, doutor. Parabéns pelo brilhante trabalho que você é o campo do direito consumirista também ataca muito bem e eu conheço. Um abraço até sexta. Obrigado, bom final de semana. Vai torcer pelo Bahia, né? É, no final de semana aí vamos ver. Vamos ver se o Flamengo vai resistir. É torcedor do Bahia. Chavante, a vinheta para o doutor para a gente ir embora. Rapidinho. Perfeito. Você ficou aí com o quadro. Vamos lá. Pois é, falamos aí com o doutor Josinaldo Leal. Se quiser ficar os três minutinhos, doutor, a gente está encerrando o programa. Bom, fique à vontade. Ó, um caso inusitado aconteceu